Olá, boa noite! É um prazer estar com você em mais um programa Privacidade Zero. E o programa, como sempre, está imperdível. Hoje eu trago um dos maiores compositores do Brasil, Juvenino Lopes. E trago também no quadro que estreia hoje no Privacidade Zero, Intimidade, a personal sexy Matilde Gimenez, falando de sexo oral. E pra esquentar ainda mais a noite, na balada da noite, traz o show do rato que aconteceu no escritório bar. E o Privacidade Zero estava lá, agitando com a galera. Então faz isso, não se prive de ver! E vamos abrir o programa Privacidade Zero desta noite com um dos maiores nomes da música popular brasileira, um dos grandes compositores do Brasil, quiçá o maior deles, Juvenino Lopes. Cambéense, Juvenino, boa noite! Cambéense, boa noite, tudo bom, Ati? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Prazer é meu estar aqui pra mostrar pra galera o que toca pelo Brasil afora. E muita gente, às vezes, não sabe. A turma conhece as músicas, conhece as duplas, mas não sabe quem escreve as modas. Exatamente. Então a gente tá aqui pra falar sobre isso, explicar como é que funciona esse jogo do sertanejo. Além de compor, você canta. Tem muitos CDs gravados já, ou Juvenino? Tô com três trabalhos feitos. Fiz um trabalho com um rapaz de São Paulo, que era executivo-lavradora dupla. Só que a distância não é fácil, né? Pra gente se encontrar, dava muito trabalho. Então aí ficou muito difícil e ele não levou pro caminho certo. E eu achei melhor parar com ele. Depois fiz uma dupla com o Marcel, Juvenino Lopes e o Marcel, que gravou um sucesso Chorar por Amor, Tô Facinho. Tocou muito, acho que eu toco há uns três anos na Rádio Tupim de São Paulo. Que época é isso aí? Essa época, eu acho que foi 2006, mais ou menos. Ah, é? Aí, menino, o Marcel teve um problema de saúde. Teve um problema de saúde e eu tinha uns compromissos pra cumprir e tal, então não tinha como ele continuar comigo. Aí eu falei pra ele, vamos dar um tempo e tal. E ele continua. Ele é uma pessoa muito boa, maravilhosa, tudo, mas se a pessoa tem um problema de saúde, não tem como ser. Tem como acompanhar. Graças a Deus, hoje ele tá melhor, tá fazendo um tratamento, eu torço por ele. Mas eu tô fazendo um trabalho hoje com o Carlos Costa, daqui de Cambé. Um rapaz muito legal, muito 10, da família, da gente. Já tem uma carreira artística, ele também já... Já, já tem, já tem, já gravou, já gravou acho que uns dois trabalhos. E a gente tá fazendo um trabalho, eu escolhi o sucesso meu que tocou no Brasil, as músicas mais tocadas. É pra quem não sabe, o Jovelino Lopes tem músculo com Teodoro e Sampaio, tem com Rick Renner, Gino e Geno, Daniel e Edson Hutz, entre outros nomes, né? César e Paulinho. César e Paulinho também. Também César Minotti e Fabiano. E Jaine e Juliano César, várias pessoas. Felipe Falcão. Então todos tem um pouco de moda. Antes da gente falar desse trabalho novo seu aí, como é que é compor pra você? Onde você arruma uma inspiração pra tantas músicas, enfim, pra tantos sucessos? No início, eu tinha... Eu esperava inspiração, que era pouca gente que dependia do meu trabalho. Então eu esperava inspiração, procurava alguma coisa, procurava... Você tá o tempo todo procurando alguma coisa pra você fazer uma história daquilo que você ouviu, né? Só que depois que comecei a gravar com vários artistas, eu já não posso mais esperar a inspiração. Eu tenho que fabricar. Fabricar. Entendeu? Aí é a hora de você fabricar. Fabricar o quê? Tem uma caneta aqui. Juvelino, quero que você faça uma moda dessa caneta. Bom, essa caneta vai ser o sujeito da história. Ela tem que ser muito famosa. Pra ela ser famosa, ela é o esteio de uma casa. Exato. Pra ela ser muito famosa, ela tem que ter passado por um monte de gente muito especial. Por exemplo, um príncipe, um rei da Inglaterra. Imaginação do cara. Então eu vou criando tudo em volta dela. Ela é o sujeito da história. Certo. Ela é o personagem. E eu crio os personagens de volta dela que fazem ela ficar super conhecida. Uma caneta extraordinária, que vale ouro. Então você descobriu uma fórmula, né? Uma fórmula. Porque tudo que você faz hoje, o cara manda você fazer uma música de um preguinho na parede. Preguinho? O que é que o preguinho é? Não é nada. Será que não? E se você colocar ele numa história que foi pendurada nele? Coisas antigas que valem milhões. Ele fica famoso. Não fica? Exato. Essa é a música. Então você vai trabalhar em volta do preguinho, colocar os personagens que você acha que deve colocar, que fizeram parte dele. Mas ele é o sujeito da história. Ele é o famoso. O famoso é um grande elogiador, né? Se é que ele diz essa palavra. Porque ele vai fazer o elogio daquela coisa. Isso. Engrandecer as coisas, né? É legal pra caramba. Na verdade, é quase você fazer um geograal. Tipo um geograal. A música é como se fosse um mini teatro, né? Uma mini novelinha que tem os personagens. Tem música minhas que tem o marido traindo a mulher. Entendeu? A mulher traindo o cara com duas pessoas. Tem música que tem criança no meio, né? Tem história do cara que perdeu um negócio dele de valor, tipo a ruela do eno, por exemplo. Teodoro Sampaio, né? Teodoro Sampaio. Por exemplo, essa música aí pra gente fazer, a gente sabe que tem muito enos por aí. Inclusive tem um em presidente, que acha que é delegado ou advogado. Um japonês que é muito querido. O que nós fizemos? Nós não estamos, como se diz, desmoralizando. Não, não, não. Nós falamos, só que ele tem uma coleção de ruelas, como ele tem, como você pode ter uma coleção de violão. E ele foi num baile e perdeu aquela uma que fazia parte da coleção. Entendeu? E sinto muito, bicho, mas se o eno perdeu a ruela, quem taca a ruela do eno, tem que procurar e achar e entregar pro carro. O problema é vivo. Essas são as histórias, Átila. Essas são as histórias. Então essa é a sua fórmula de compor, né? Isso. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Hoje em dia, então, tem que fabricar. Porque não adianta. Tudo tem a hora certa, mas se a pessoa pede uma coisa... Tem muita gente que chega e diz pra mim, Júlio, vou te dar um título de uma música. E se você fizer, eu entro de parceiro. Ô, meu, aí é fácil, né? Poxa, então vou te dar vários títulos, tá? Então. Aí não tem como, né, meu? O cara esse dia fez isso pra mim. Ó, eu trouxe um título de uma música, mas eu quero parceria. Falei, então faz a moda comigo. Falei, não posso, eu não sei fazer. Falei, então você não tem parceria, filho. Nem fala o título pra mim, não quer. É covardia, o cara tem uma proposta dessa pro cara, né? Fala certo. Na verdade, Átila, eu já tenho o costume, graças a Deus, o dom de fazer música sozinho. Você compõe muitos jingles também, né? Componho. Épo de campanha política, que nem agora, nós estamos super lotados. Nós estamos de nove, acho que doze cidades do Paraná. Nossa. Não, mas dá conta de tudo hoje, Júlio? Não tem como. Nós faz de tudo pra dar conta. Mas a turma liga em cima e tal, que na hora que você pega, o cara... Nossa, você pode aguentar uns cinco dias pra fazer, que eu tomei sem grana e tal. Mas depois que você pega, o cara já quer amanhã. Não, você falou pra mim que... Mas a gente tá fazendo de tudo pra atender todo mundo e fazer todas elas com uma boa qualidade, pra galera trabalhar na rua, com som de qualidade, com uma voz boa, sem irritação. A gente pensa no povo também. Porque daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, do seu estúdio. Você tem um estúdio aqui em Cambé, que é um profissional, inclusive. Já gravou alguns nomes aí. Já, inclusive o Teodoro. Teodoro e Sampaio já vim fazer participação no estúdio e muitas outras duplas, né? Hugo e Thiago já esteve lá. Então a gente tem aí um trabalho muito profissional. As máquinas nossas são... As máquinas de última geração. De última geração. Então são muito boas. Você sabe que a música sertaneja nunca foi esse boom que é atualmente. Não. Nessa época, como é que você se virava? Fala pra mim. Aí que é o problema. Quando a música estava difícil de ser comercializada, a gente começou a apelar um pouco pra música sátila. Que você, inclusive, é quase como a marca sua, a música, né? Meio que duplo sentido, né? Porque estava difícil, né? Estava difícil. Então poucas duplas que estão aí hoje sobreviveram a essa época. Muitos rodaram. Não só duplas, os compositores também. Exato. Muitos compositores não seguiram. Porque só escreviam uma linha. Não aguentaram o batidão. Escreviam só por uma linha. Isso mesmo. E aí, caiu. Entrou o estilo sertanejo, batidão, que é o suorrozão. Esses que escreviam romântico, só era romântico, guarânia, rasqueados, alunos de Mato Grosso e tal, não conseguiram acompanhar. Entendeu? Não conseguiram. Eu, no meu trabalho, nessa parte, eu comecei a jogar pra vários caminhos. Tipo, eu vou ser igual ao gato. Da altura que pular, que jogar. E eu vou ter que cair de pé. Exato. E foi o que eu fiz. Então, eu estava difícil, negócio de história, de coisa séria na música sertaneja. Eu comecei a criar as músicas dos ditados. Por isso que saiu Se a Casa Cair. Inclusive, foi o seu primeiro sucesso? Primeiro sucesso. Qual foi o seu primeiro boom aí que estourou no Brasil? Se a Casa Cair. Dá uma palinha aí pra gente, que você está com o violão em punho, né? Vamos... Teodoro e Sampaio. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Grande sucesso, inclusive. É legal. Essa luz tem um comentário bacana. O cara fala, nossa, mas você fala o quê? Você acha legal o cara ir dormir naquele lugar lá, na putaria, e deixar a mulher em casa? Opa, peraí. Ninguém falou isso, né? Não, mas acontece o seguinte. Se lá em casa eu estou sendo mal amado, presta atenção. Essa é a frase da música. Começa assim. Trabalho duro pra dar tudo que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço. Carro de luxo, joias caras aí pra ela. Poxa. Mas ela sempre foge dos meus abraços. Fazer amor, ela não quer nem saber. Já não aguento mais esse tipo de castigo. Hoje, custe o que custar, eu vou querer uma mulher comigo. Aí sim. Então, tudo bem. Agora fala. Bom, mas o cara vai dormir na zona. Peraí. Se lá em casa eu estou sendo mal amado, se lá em casa estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora. Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou aonde tem muitas que me adoram. Por uma noite, só uma. É uma lição de moral pra mulher. Por uma noite, ela vai ficar sozinha. Volto pra casa, quando amanhecer o dia. Agora, se ela perguntar onde eu estava, vou falar que dormi na putaria. Por quê? Ela não deu valor em casa. A música é essa. É a realidade. É uma conscientização, né? É a conscientização. E é a realidade da música que tem muitas famílias. Muita mulher não dá valor no marido e ao contrário também. Muitos homens não dão valor na mulher. Então é pau a pau. E acontece isso aí. Às vezes, num acontecimento desse, eles voltam a ter uma vida normal. Você já fez uma música pra mulher cantar? Já. Alguma mulher? Já. Nesse mesmo sentido, assim? Duplo, assim? Sim, já fiz várias. Peixe Carimbado é uma música minha, que tocou em todo o Brasil com a Marcia Amara, de Maringá. Ah, é? Que bacana. Quer ver como é que é? Vamos ver assim. Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio não é um lugar seguro? A mulher não tem costume e tem medo do escuro. Ou é a tal da desculpa que o carro já vai lotado? Ou é porque diz que vai pescar e vaso pra outro lado? Então eu fiz isso pra combater. Pra as mulheres defender os maridos, né? Com certeza. Então é bacana pra caramba. Tocou muito essa moda. Então é isso aí. Eu sobrevivi a essa época que você estava perguntando agora. Nessa maneira. Levando a música sátila pro lado humor. Entendeu? Que legal, cara. Que a turma falava assim. Hoje se nós chegar em casa à tarde a casa vai cair, não vai? Só que ninguém pôs. É, ninguém pôs na música. Eu falei, ninguém fez, eu vou fazer. Você pegou coisa do dia a dia, né? Fiz, não é só isso, não. Muita coisa. E qual música que você fez? Você disse, isso aqui não vai dar nada. E deu. Uma música... É que você fez, isso aqui não vai dar certo, não. Deixou estar na gaveta lá, mas de repente aconteceu. Essa daqui, olha. Chega de blá, 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 chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Se você curte brinquinho, tiara, arquinho, cabelo comprido, cabelo curtinho, O que é que tem, o que é que tem? Salacute, boné, mini-blusa e toca piste no nariz, no pico na boca O que é que tem, o que é que tem? O Daniel estourou a moda. Exatamente. Foi sucesso em todo o Brasil. Inclusive, ele faz ainda até hoje a abertura do show e o encerramento do show com essa moda. Existe? Maravilha, né? Existe milagre. E por você não acreditava nessa música? Não, eu fiz mais na brincadeira. Eu falei, a turma se mete muito na vida dos outros, cara. Esse negócio, uma menina quer pôr um piercing no umbigo ali. Se você viu, cara, pô, cada um cuidasse da sua vida, seria tão fácil. Com certeza. Eu tenho uma música que fala sobre isso. Gaúcha. Quem vive assim, batendo perna como eu, por esse mundo de Deus, tem história pra contar. Tem colhador que a gente se admira, mas tem coisa que arrepia, que nem dá pra acreditar. Eu aprendi não comer nada enrolado, por isso eu trago cuidado, eu aprendo tudo que eu falo. Quem vai com gente sempre alcança o objetivo, vai quem corre sem juízo, sempre caiu do cavalo. Quem vai com gente sempre alcança o objetivo, vai quem corre sem juízo, sempre caiu do cavalo. É por isso que eu digo, então vai cada um na sua, cada um na sua, pra ninguém te atrapalhar. E se um dia alguém gritar lá, puxa, faz que não escute, passei bem longe de lá. É por isso, aí tem um verso, cara, que fala assim, ó. Muito bom, tá? Tem muita gente que conseguiu a vitória, mas o certo dá a história, ninguém sabe explicar. Se foi na raça, se foi na honestidade, se é mentira ou verdade, ninguém pode aprovar. É desse jeito, quem pode mais chora menos, ninguém sabe o veneno que a língua traz escondido. É por isso que eu digo, então vai cada um na sua, se todo mundo fizesse isso, o mundo era diferente. Muito bom dar com você aqui, viu, Chobelino. Seguinte, a mídia gosta de promover notícia ruim, né? Com certeza. E como foi o caso da Ivete Sangalo com a Cláudia Leite, mas existe muito estrelismo na música sertaneja também? Existe pouco céu pra muita estrela ou não? Tem. É muita gente, cara. Então eu acho que todo campo é assim, né? Todo campo. Tem gente que tem um nome fora de cérebro, sem limite, de grande conhecimento, mas ele é humilde. No caso do Daniel, né? Esse é o sucesso eterno, tá? Esse é o sucesso pra sempre. Mesmo que ele não fala nada, mas se ele abrir a boca e falar boa noite, o povo aplaude. Exato. Não adianta o cara ter grana, ter dinheiro, ter nome, ou talvez um nome pequenininho e ser um cara orgulhoso, um cara que metido, eu já fiz isso aqui, eu estou conhecido em todo o Brasil. Isso o cara gasta milhões e vai à falência e não consegue nada na vida. É verdade. Já tenho essa experiência e sei que é assim que funciona. Vai por aí. Maravilha. Vamos falar um pouquinho aí da sua história, aí também dentro das parcerias. Você já contou com várias duplas também? Cantou com eles? Não, na verdade, quando eu faço uma música pra Teodoro e Sampaio, eu já faço fechando o estilo dele. Tipo, ele vai ter que gravar. Você já faz direcionado? Direcionado pra ele. Ele vai ter que gravar, porque se ele não gravar o outro, vai gravar no estilo dele, aí dá problema. Dá problema. Se eu faço uma... Aí, o que acontece? Eu vou na casa dele e canto pra ele. Não canto com ele, mas ele senta igual você está aqui comigo. Certo. Fala, Teodoro, a moda é essa. E canto pra ele e tal, mostro. Isso acontece com o Daniel, com o Guilherme Santiago. A gente fica semanas, vamos estudando o trabalho. César e Paulinho, Felipe Falcão, Edson e Udson. Essa galera é grande. Então, eu levo pessoalmente a porra eles. Não é que eu nunca cantei porque eu não quis. Se eu quiser, basta eu ligar pra eles e nós fazemos um DVD super 10 com todos esses artistas. Os artistas que já cantaram as músicas de William Lopes e foi sucesso em todo o Brasil. Seria interessante, por exemplo, pegar todas as duplas que fizeram sucesso com as suas músicas e fazer um DVD. Mas é uma história que a gente pode trabalhar isso aí. É, ora. Então, o que eu estou trabalhando hoje mais é o trabalho que eu estou gravando, as músicas de sucesso minhas que os artistas não podem se reunir e tudo e fazer num só. Eu posso fazer porque sou o dono das modas. Então, vai ficar muito bacana, muito bacana. Inclusive, você foi homenageado por Guilherme Santiago num show que eles vieram na Olimpia, se não me engano. Isso. E como é que é pra você receber essas homenagens? Enfim, o que você sente, cara? O que passa a sua cabeça? É bacana pra caramba. Às vezes você não acredita que você está ali porque você leva muito tempo pra chegar. Só que as coisas, quando é assim, quando você batalha muito, sofre muito pra chegar lá, quando chega nesse momento, você acha que você merece. Sabe? Tipo assim, eu estou aqui, me ralei tanto da vida pra chegar aqui, eu estou aqui porque eu acho que eu fiz o certo. Até quando a gente estava fazendo show na Olimpia, cantando a música do... Essa é uma... Meu amigo no boteco. Só boteco, boteco. A dona do Olimpia chegou em mim e falou... Eles tinham mostrado que eu era o compositor da moda. E estava ali. Ela chegou em mim e falou assim, quando eu sou falar aquela parte, eu venho aqui na tua cadeira, você fala pra mim o que é que eles estão falando. Não dá pra entender. Eu estou curioso pra caramba pra saber. Eu falei, com certeza. Mas aí eu dei um toque pro Guilherme, falei, canta esse pedaço lento. Ele falou, gente, ninguém está entendendo, é assim, ó. Meu amigo no boteco, só boteco, buteteco. E amanhece no boteco, o dia inteiro no boteco. Escurece no boteco, desmaia no boteco. E a mulher aguentando quieto, dormindo sem ter o treco. Sozinha em casa. Aí tá, viu como é que é o esquema? Aí você faz assim, ó. Meu amigo no boteco, só boteco, buteteco. E amanhece no boteco, dia inteiro no boteco. Escurece no boteco, desmaia no boteco. E a mulher aguentando quieto, dormindo sem ter o treco. Sozinha em casa. Ainda fico me perguntando da onde você tira essas coisas, cara. Tem coisa que eu faço e depois dou risada sozinho. Meu senhor, muito bom. A música que fez muito sucesso com o Teodoro, a mentira dela, tocou pra caramba. Tem alguma romântiquinha assim? Nenhuma romântica? Tem uma legal, tem uma bacana. Não dá pra acreditar numa palavra tua Não dá pra sair com você pra rua E ser humilhado pelos amigos teus Por onde quer que a gente vá Não há mais saída A cidade toda sabe tua vida Menos eu Eu te amei Eu entreguei a minha vida em suas mãos Você sequer ouviu uma vez meu coração Prefacidade zero Perdi a conta de quantas vezes Pisou em mim Não valeu Você fez tudo pro nosso amor Não dá em nada Não fez por merecer Se perdeu na estrada A história desse nosso amor Termina aqui Bem gravou É nova? Eu gravei no meu trabalho novo Ah, que não saiu ainda Vai sair Não, né? Vai sair Vamos falar rapidinho É que você falou um pouquinho dele Vamos falar um pouco mais Vai sair, você já está terminado? Daqui uns 30 dias eu acredito que nós já estamos finalizando ele É um CD Um CD com deve sair umas 18 a 20 músicas de sucesso Mas essa música não foi gravada por ninguém ainda Não, não Com exceção, claro Comigo, comigo só Eu tenho muita moda Eu tenho uma que o Teodoro gravou Que eu amo ela Que vem aqui, ó Um pedacinho Madrugada e a chuva caindo E a cidade dormindo E eu sem você Saudade machucando o peito Dormi de que jeito? O que fazer? Tempestade varreu a rua E a saudade sua chegou pra valer Então eu saí correndo Chorando, sofrendo Querendo te ver Muito linda a bola Muito bom Bom, nosso tempo esgotado Falaria com você muito mais Mas vamos deixar pra uma próxima agendada Já viu, Javio? Tanto aí Não vou esperar 10 anos Nem o Bnei esperou Eu estou perto aqui Só dar um toque pra mim Muita coisa pra fazer E pra falar Pra acabar as eleições Que você está jogado Você não pensa em DVD Só o CD, né? Por enquanto O DVD eu vou fazer aquele esquema Que nós estávamos com o Vila Eu quero armar um esquema do César e do Paulinho Essa galera toda E vai fazer Ah, não deu uma palinha do Ed Se usa, grava música nova Rapidinho Só um pouquinho Manda lá Mulher de porra é mole Deixa ela beber Deixa ela ficar de porra Mulher de fogo é mole, mole, mole Deixa ela beber Deixa ela ficar de porra Mulher de fogo é mole, mole, mole Deixa ela beber Deixa ela ficar de porra Mulher de fogo é mole, mole, mole Deixa ela beber Deixa ela ficar de porra Mulher de fogo é mole, mole, mole Depois vocês vão ver o resto Já assim que sair o CD Vocês vão ver É moda boa pra caramba Contato seu, rapidinho pra gente. 9644-1004, 043, 9644-1004. Vamos fazer os dingo políticos, gente, ó. Manda lá que a gente tá fazendo só filé, coisa boa, que vai ficar na recordação da galera. Maravilha. Jovelino Lopes, grande compositor do Brasil. Privacidade Zero volta com novidade, que é o quadro Intimidade. Já, já pra você. Estamos de volta e com um quadro novo no Privacidade Zero. Muito bem. Muitos encaram o sexo oral como algo sujo. Outros não gostam de praticá-los. Outros, por sua vez, adoram. Uns demais dar, outros demais receber. Mas, enfim, quem vai falar sobre sexo oral no quadro Intimidade desta noite é a personal sexy Matilde Gimenez. Boa noite, Matilde. Boa noite, Atila. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu estar aqui com você. Na estreia desse quadro, né? Intimidade. Então, Atila, até gostaria de dar os parabéns, né? Pela iniciativa do quadro Intimidade. Porque, assim, hoje as pessoas não são felizes nos seus relacionamentos porque não buscam a sua insatisfação da sua intimidade. Então, elas não estão felizes, não sabem o porquê e não vão atrás. Não vão atrás, não buscam ver o que está acontecendo realmente pra poder ser feliz nos seus relacionamentos. E o que acontece muitas vezes? O seu casal, por sua vez, começa a ir buscar fora de casa. Fora de casa. Como o jovelhão acabou de falar agora na música dele aqui. Então, pois é. Uma música bem original, né? Bem original. Então, é isso daí. Então, as pessoas muitas vezes não se conhecem, né? Não praticam porque não sabem o quanto que é bom. Fala que não gostam sem praticar, né? Então, assim, parabéns. Eu acho que as pessoas têm mais é que se conhecer, né? Mandar suas dúvidas pra cá agora. Com certeza. Pra gente poder ir ajudando essas pessoas, né? Esse quadro Intimidade também vai abrir um leque, né? Porque vai receber vários profissionais da área, né? Você, inclusive, você tem uma profissão paralela. Você é professora, inclusive, também, né? Eu sou professora, mas não tem nada a ver na... Não é nessa área? Não, não é nessa área. Eu sou professora na área de administração, né? Mas eu trabalho faz muito tempo com isso. Estudo já faz muito tempo, já faz mais de sete anos. Você ministra cursos também, né? Ministra o curso, né? No interior da loja. Então, assim, a gente tem uma experiência aí com pessoas, né? Com um casal mesmo, né? Que deixa os seus relacionamentos caírem na rotina, que tem essas dificuldades. Então, assim, a gente busca a levar o melhor conhecimento do teu próprio corpo. Porque tem mulher que não conhece o seu corpo e como que vai dar prazer ou receber alguma coisa, sendo que ela nem sabe onde que é, que é o lugar de sexo. Sem se conhecer, não tem jeito, né? Inclusive, o tema de hoje, que é o sexo oral, né? Eu acho que é um tema pertinente. Muito gostoso, né? Porque existe muito mito nessa coisa toda, né? Exato, exato. Tem mulheres que, ai, não, pelo amor de Deus, né? Inclusive, tem um amigo nosso aqui que disse, né? Que a namorada dele não gostava de praticar o ato do sexo oral porque ela sentia ânsia de vômito. O que que vem? Como é que funciona isso aí, Matilde? Ó, a ânsia de vômito pode vir de duas coisas, né? Uma é do tamanho do pênis e o jeito que ela encaixa na boca. Porque o sexo oral também tem o jeito certo de colocar o pênis. O que que acontece? Muita mulher coloca o pênis no meio da boca. E o pênis não pode ser colocado no meio da boca. O pênis é colocado do lado. Do lado da boca. Vocês já ouviram falar na garganta profunda? Por que que muitas mulheres conseguem fazer a tal garganta profunda, né? É porque elas sabem realmente aonde que coloca o pênis. O pênis se coloca do lado. Do lado da boca. Não no meio da boca. Então, é do ladinho. Uma outra coisa que pode ocorrer também é que, por exemplo, você está depilado. Porque homem também tem que ser depilado, e o Atila? Não, eu sei disso. Então, se o homem não for limpinho, não tiver tomado um banho legal, não tiver... É, então, assim, não tem como. Uma outra coisa que tem mulher que não gosta do gosto mesmo do pênis, né? Que é o gosto de pele. Exato. E a característica de cada um também, né? Ou não? Exatamente. Cada um tem uma fragrância diferente. Cada um tem um cheiro também, né? Cada um tem o seu cheiro. Porque a região íntima, ela tem um cheiro. Exato. Que esse cheiro é estimulante, na verdade, né? E tem mulher que não gosta do cheiro da região íntima do teu parceiro. Isso é dele, o tal do nojo, que tem muitas mulheres. Ah, eu tenho nojo aqui, não sei o quê. É, tem mulher que tem nojo... Mas por que ela sente nojo? Fala pra mim, é psicológico ou porque ela não conhece? Falta de praticar, viu? Ah, é? Falta de praticar. Porque a maioria das pessoas que vai na loja, que fala que tem nojo, que a gente ensina a fazer direitinho, que é do ladinho. Hoje tem o gelzinho que esquenta, gel que esfria, né? Com N sabor que ela pode estar aplicando no pênis pra tirar esse gosto, né? Então, assim, na verdade, é a falta de praticar o sexo oral que faz com que muitas mulheres têm nojo, né? E, assim, eu ressalto bastante pras mulheres que o sexo oral é bom, 99,9% dos homens gostam. Então, assim, as mulheres que não faz, tá sujeita a perder os seus parceiros. E é uma coisa muito estranha também, você ter que pedir pra mulher fazer. Eu acho, assim, eu, particularmente, nunca tive o conforto de chegar, ah, é legal partir espontaneamente, não é? Exatamente. E, assim, uma coisa que eu sempre dou, falo um balco muito pras meninas que vai na loja, olha, é muito chato quando o homem tem que pedir, nenhum homem gosta de pedir, ou eles começam a empurrar a cabeça, né? Inclusive. Com direção, né? É uma técnica que a gente usa, né? Então, assim, não deixa chegar, é, assim, porque a cumplicidade do casal, né, é sua e do teu parceiro e da tua parceira, né? Então, assim, não precisa pedir. A mulher sabe que isso faz parte da plenibinares e o homem também, porque a mulher também gosta do sexo oral. Eu ia falar, a gente tá falando aqui do sexo oral mais masculino, mas também tem mulheres que gostam. A maioria das mulheres gostam também. Mas você sabe que, eu tive a impressão, né, em algumas pesquisas que eu andei fazendo, que tem mulheres que não gostam. Eu acho que isso de não gostar é também por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, porque todas as, assim, a experiência que eu tenho na loja de acompanhamento de casal, né, que cai na rotina e não sabe como sair da rotina, depois que começa a praticar, não tem preliminar se não tiver o sexo oral. Então, o sexo oral é muito bom pro casal, sabe? E, assim, existe várias técnicas que você pode estar usando de superfície pra não ter, sair fora desse nojo, né, pra não falar, ah, ou tenho nojo, ou eu não consegui fazer, me deu ânsia de vômito, nada disso. Então, assim, tem esse monte de gelzinho aí que esquenta, que esfria, com N sabor, né, o jeitinho de colocar na boca, né, pro... A gente até começou... Não tem uma técnica, você tava explicando aí. Tem uma técnica. É do ladinho, não é? É, isso, porque, assim, homem não tem muita dificuldade, né? É porque o trabalho é todo da mulher, no caso, né, nessa troca aí. É, não, a mulher não tem muita dificuldade, o homem não tem muita dificuldade, porque tá ali, né, a região íntima feminina, né, ela é mais aberta, então, assim, não tem como engasgar ou ficar com falta de ar, nada, né? Mas o homem, assim, às vezes tem um membro mais avantajado, né? Então, o que que acontece? Então, dá essa falta de ar ou dá nó... Por que que dá ânsia de vômito? Porque coloca no meio da boca e daí fica ali entalada. Então, mesmo quando você vai escovar os dentes, né, e a escova vai mais profunda, acontece a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, o conselho que eu dou, sempre colocar o pênis de ladinho. Uma outra coisa que é muito importante, Jatila, é a posição. A posição, inclusive, é uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Mais outra, tem mulher que consegue engolir o pênis do cara todo? Inteiro. E como é do ladinho? É do ladinho, é. Porque, assim, do lado, você ganha toda essa profundidade aqui, ó, da boca. Então, ela vai até o final. Uma outra coisa que, assim, que é bem bacana, na hora que o pênis tá na boca, de fazer o movimento, ajuda a fazer o movimento com a mão. Então, assim, a mão é quente também, a boca é quente. Ah, uma coisa super importante. Mulheres, não cuspa no pênis. É muito chato isso. Homem não gosta. Você vê muito em filme pornô, essas coisas. Não, mas... Por favor, não cuspa no pênis, né? Então, assim, quando tem aquele monte de saliva na boca, deixar a saliva na boca, porque vai... Fica mais molhado e os homens gostam mais. E ajuda com a própria mão, né? Faz o movimento da cabeça junto com a mão. É bem bacana, porque, assim, vai parecer que o pênis tá completamente dentro da boca e muitas vezes não tá. Uma outra coisa que eu acho interessante, que as pessoas falam de nojo, mas eu acho que o órgão mais limpo do nosso corpo, eu acho que é a parte genital, não é? Genital. Porque eu cuido muito do meu, né? Você também, provavelmente. É, nós somos do lixo, né? As pessoas têm um cuidado maior com essa parte, não é? Tem, tem sim. De repente você fica um dia inteiro sem escovar os dentes, mas sem cuidar das partes íntimas, eu acho que é mais difícil, não é? É, e assim, é um lugar fechadinho, né? A mulher tem um... é mais complicado porque a região íntima feminina é aberta, né? Então, assim, é mais complicado pra cuidar. Mas homem não, homem ali tem sempre o cuidado de, quando for ao banheiro, usar o seu membro, lavar a mão antes e depois, porque muitas vezes não lava a mão antes. Eu sou um cara muito disciplinado, fala sério. Muitas vezes não lava a mão antes, fechou, mexeu no dinheiro, mexeu em outra coisa lá. E foi lá e não lavou a mão pra pegar no camarada, né? Então, assim, sempre lavar a mão antes também, né? Então vai cuidar um pouco melhor da região íntima ali. Uma perguntinha, assim, o sêmen pode ser engolido? Porque tem muitas mulheres que, já ouvi coisa, até o Jurei tava conversando aqui, né? Que a mulher, ah, será que vai engravidar? Ou algum perigo? Claro, dentro da sua... do conceito de segurança, né? Isso, dentro do conceito de segurança, né? Se o seu parceiro é fixo, é confiável, né? Se a parceira quiser engolir, não tem problema nenhum. Eu até aconselho, assim, porque tem mulher que quer engolir porque o parceiro quer aquela engula, né? Faz parte do fetiche dele. É porque na hora que o cara está gozando, é o momento clímax. Se ela tira, pô, perde o clímax. Então, o que é que eu falo pras meninas? Deixa sempre uma aguinha, uma Coca-Cola do lado. Acabou de ejacular, beba, engula e beba aquilo ali, entendeu? Porque, assim, depois que deixar ejacular também dentro da boca, se não engolir, vai fazer o quê? Vai cuspir, né? É muito chato também, né? É verdade que tem proteínas mesmo? Esperma? É bom pra saúde ou não? É mito. Não, nunca li nada a esse respeito, viu? Acho que aqui é bom pra saúde. Não é brompa, pele, essas coisas todas. Não, nunca li nada desse sentido, não, viu? Mas, assim, se a parceira tiver afim, uma coisa bem importante, que, ó, né? Casal mais velho, homem mais velho, ejacula muito pouco, né? Então, assim, pros casais mais velhos, pras mulheres que estiverem assistindo a gente, se quiser engolir, é muito pouco que o homem mais velho ejacula. Quando é mais novo, é mais. E também o ato do sexo oral é fundamental pra relação, até mesmo pra estimular, não é? Porque, de repente, você tá naquela correria do dia a dia, tá cansado, se a mulher... E eu acho que o casal tem que se procurar justamente por isso. Porque, às vezes, você tá afim, mas o seu marido não está afim, mas aí, você estando afim, você vai lá, estiga o cara, ele vai e vice-versa. Isso. E eu acho que começa pelo sexo oral, né? O sexo oral faz parte das preliminares. Não, assim, eu acho que 95% dos casais, né, pra antes ter o contato físico, a penetração mesmo, né, faz o sexo oral. É, assim, é, faz parte da preliminares, da vida de qualquer casal, independente se o casal vai do mesmo sexo ou não. Maravilha. Eu tenho algumas perguntas aqui, a gente tem o nosso e-mail, que é o privacidadezero arroba hotmail.com, né, já estamos recebendo várias perguntas, né, temas também que o pessoal sugere e aqui dentro do quadro intimidade, vamos abordar tudo isso. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu posso te fazer, né, acho que é da ordem do seu conhecimento também, ó. Meu nome, ela autorizou o nome, meu nome é Antônia, ela é aqui de Cambé, tem uma cliente que é insaciável e isso às vezes a incomoda, isso pode ser um problema ou é normal, tá? E exige algum tratamento, tá sugerindo? Não, é completamente normal, não tem, né... Ser insaciável exige um homem também insaciável, né? É, se ela não tiver um parceiro, né, que dê conta do recado, a gente recomenda um brinquedinho, né, que faz parte hoje da vida só da mulher ou da vida do casal, é completamente natural, quem tem seus brinquedos, ah, eu sou normal, é normal. Né, as pessoas têm seus brinquedos hoje e assim, Antônia fica muito, né, pode ficar despreocupada que assim, né, principalmente, acho que ela depende da idade também, né? Com o tempo, diminui o libido ou não? Diminui o libido, mulher depois dos 45 anos, a tendência é a diminuir essa libido porque entra na menopausa, ela fica com o desejo baixo. Depois dos 45? 45, né? Tem mulher que é mais tarde, outras mulher que é mais cedo, mas depois dos 45 anos, a mulher entra na menopausa e... O fenômeno da menopausa é o quê? É uma diminuição da umidade da vagina? Isso, resseca. Também hormonais, etc. Isso, é uma baixa dos hormônios e faz com que resseca muito a vagina, então exige muito mais o parceiro, né, pra entrar no clima, pra deixar, ter essa lubrificação. Mas assim, hoje o mercado disponibiliza muitas Ns, né, coisas que podem estar auxiliando a mulher a ter essa libido, melhorar a libido. E ela tem mais uma dúvida também que é, a mulher se masturbando pode prejudicar, ela usou flora vaginal? Não. Muito pelo contrário. A mulher se masturbando pelo menos 15 minutos, 20 minutos, todos os dias, previne de muitas doenças, inclusive a cura da enxaqueca. Você estava comentando que me falou, eu achei máximo isso. É, não. E assim, uma outra coisa bem bacana dela se conhecer, se tocar e se masturbar, por quê? Ela pode conduzir a relação, porque muitas mulheres não têm orgasmo, por quê? Não sabem onde está o teu ponto G, como que ela vai conduzir de um jeito que vai fazer chegar no orgasmo? Não tem, então ela se masturbando, ela vai se conhecer e vai conduzir e ela vai deixar o ponto G mais sensível, né, e isso vai fazer com que ela tenha até múltiplos orgasmos. Então a dica agora para os maridos é a seguinte, né, quando a mulher tiver com dor de cabeça, você fala, ó, vai lá se masturbar, daqui a pouco a gente volta a se falar. A gente volta, é. Essa pessoa fala assim, ah, hoje eu não quero porque está com dor de cabeça, não vai colar mais. Vai ter mais solução, né? Já tem uma solução, inclusive. Ó, a Luísa faz duas perguntas para a gente aqui. É possível que uma vagina não se adapte a um pênis? Não. É adaptável. É adaptável. É adaptável. No começo, assim, da relação, ela pode sentir alguma dificuldade, desconforto, não dificuldade, desconforto, porque às vezes o canal da vagina não está acostumada com aquele pênis, o pênis é mais grosso ou é mais comprido, mas ela é adaptável, né, então, assim, não tem pênis grande, não tem fino, não. Com a primeira ou a segunda vez, às vezes sente um desconforto, né, às vezes até não chega no teu orgasmo, mas se persistir, o pênis é adaptável ali no tamanho da vagina. Se ela ficar com um cara, então, que tem um pênis grande e depois ficar com um menor, ela vai sentir um desprazer com o menor ou não? Não, não vai sentir um desprazer com o menor, ela só vai, no início dessa troca aí, ela vai ter um desconforto, talvez ela não tenha orgasmo, entendeu? É assim que você falou, né, Maíra? Mas não, ela vai, assim, é questão de duas ou três vezes para a vagina dela adaptar com... Maravilha. Uma segunda pergunta dela é a seguinte, em qual lugar da vagina se dá o prazer feminino? Olha, o prazer feminino é se dá em dois lugares, que é no ponto G, que é três... Onde é esse bendito ponto G, né? O ponto G, ele fica localizado acima da vagina, três centímetros. Então, se a mulher quiser se tocar, é três centímetros. Então, para que um pênis enorme se está tudo ali na entrada? Então, mas acontece que, ó, ela pode sentir o ponto G, o prazer no ponto G e no clitóris. Então, no ato sexual, né, o pênis fica relando nesses dois lugares. Tanto é que a mulher pode ter duplo orgasmo, né? Ela tem essa vantagem. Privilégio, hein? Privilégio, né? Nós somos privilegiadas. Temos um orgasmo depois, né? De sexo frágil, a gente não tem nada. Nada, pelo contrário, é muito forte, né? Então, o prazer feminino se dá nesses dois lugares, né? Na vagina, que é no clitóris e no ponto G, né? Muito bem. Tem mais uma perguntinha da Ana agora, que é também aqui de Cambé. Ela pergunta o seguinte, ó, tenho lubrificação e excitação, mas não consigo gozar. Deverão médico? Ela tem que se tocar, né, Ana? Você tem que se tocar, você tem que se conhecer, porque o médico, o que o médico vai fazer? O médico não tem um remédio, ó, tome esse remedinho aqui que você vai ter orgasmo. Não. O remédio é se conhecer, é se tocar, né? Um brinquedinho pra estimular, né? Tem um cremezinho pra estimular o ponto G e ir se tocando até ela saber onde que tá posicionado o teu ponto G pra poder conduzir a relação ali e ter o seu orgasmo. Então, tudo isso diz o quê? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, tem que se conhecer. Muitos, muitos, é, a gente tem muita queixa, né, tem muitas mulheres, né, na faixa de 60 anos que fala que conheceu só filho através do sexo, que não sabe o que que é prazer. Então, aí a gente fala, mas as senhoras estão, nossa, menina, isso é pecado, né? Tem todo esse conceito ainda, né? Então, assim, não é pecado, as pessoas têm que se conhecer, têm que se tocar, porque à medida que ela se conhece, ela sabe onde que é bom e onde que não é bom. Então, ela consegue conduzir. Vai melhorar o relacionamento, vai ficar... Melhorar a pele. Exato. Melhorar a autoestima. E você sabe que, não quer interromper, mas já interrompendo, eu acho que mexe com o teu lado do senso de humor, teu. Exatamente, né? O lado emocional. Eu só fico há muito tempo sem sexo, você desculpa falar, mas eu fico com uma pilha de nervos, irritado. Mas é do ser humano, né? Porque o sexo é fisiológico também, né? Então, imagina você ficar o dia inteiro sem fazer xixi, você não vai ficar estressado, né? Então, assim, o corpo também pede, né? Essa liberação aí de adrenalina aí, né? Pra poder se renovar, né? Então, e é muito importante isso, as pessoas se conhecerem e fazer o valer aí. Vou aproveitar, inclusive, pra convidar os casais, né? Que estão tendo algum problema de relacionamento, né? Pra vir ao programa Privacidade Zero, né? O quadro Intimidade vai abrir esse espaço, né? Estamos aqui com a Matilde Gimenez, que é Personal Sex, né? Muito bacana. Esse título vai estar com a gente aqui esporadicamente, mas com frequência, uma frequência legal, né, Matilde? Isso, eu acho que assim, sempre que você me convidar, né? A gente pode estar vindo aqui, tirar as dúvidas e levar esse conhecimento pras pessoas, né? Que tem essa dificuldade aí, que não é feliz nos seus relacionamentos. Muitas vezes é apaixonado, né? Exato. E não consegue, não deixa a química, né? Exato. Então, vamos lá. Até dando uma explicação pro pessoal que confere o programa Privacidade Zero, temos o quadro Sexologia com o Ricardo Desidério, mas o Ricardo Desidério passou lá num curso. Parabéns, Ricardo. Parabéns, Ricardo, inclusive. E ele figuraça, mas não vai poder gravar com frequência. Então, esse quadro Intimidade vai contar com o Ricardo Desidério esporadicamente, com a Matilde e outros profissionais da área da sexualidade, não é? E você, inclusive, tem uma loja, não é? Você pode, inclusive, o pessoal pode te ligar pra marcar os seus cursos, aí você pode passar pro pessoal. Então. A loja é a Pimenta Doce, fica na Pará, 1228, em frente a Coppel da Rua Pará, né? Tá lá. Tô à disposição de quem quiser tirar suas dúvidas, né? Você tem algum curso em andamento ou que vai se iniciar? Tenho. Tenho um curso agora no dia 15, dia 15 agora, né? Dia agosto. É um curso que vai ser 100% prático de striptease, né? A mulher que quiser aprender a fazer o strip aí. Grande tema pro nosso programa, inclusive. É, striptease, né? O Diego está vibrando ali já, o pessoal. Não sou eu quem dou a parte de striptease, é com a professora Neiva, né? Certo. Que vai estar presente lá, é das 7 às 10 da noite. E, assim, é uma coisa bem polêmica, porque, assim, toda mulher quer fazer e todo homem quer que a mulher faça e muitas mulheres não conseguem, né? Ter essa desenvoltura e tal. Então, a gente tá fazendo um curso 100% prático. Eu acho que o seu trabalho é o trabalho mais humano, mais bacana que eu já vi. É muito legal quando a gente vê que isso deu certo, sabe? Que as mulheres chegam lá e falam, olha, eu vim te agradecer porque funcionou. A gente brinca muito, mas já vê muitos casais infelizes por falta de contato. De tocar um no outro. Eu acho que um relacionamento fundado no beijo, no abraço, eu não toque. Exatamente. Se não tiver isso, meu amigo, esqueça. Se não tiver, pode esquecer. Porque, assim, ó, só o sexo... É. O sexo, na realidade, o meu pai costuma brincar e falar o seguinte, ó, o sexo dura 15 minutos. O amor não. O amor é pra sempre. É. Então, é bom fazer amor e fazer sexo. E não tem sexo melhor que começar com um beijo, com um abraço, né? Uma boa troca de palavras, um olho no olho. Uma coisa muito importante, até, assim, ressaltar que o nosso tema aí foi sexo oral. Gente, quando fizer o oral, olha no olho, vê o que o parceiro tá sentindo. Tá sentindo. Nada de luzinha apagada, não. Pelo menos uma meia-luz aí. Os homens gostam e é muito bom. Bom demais. Obrigadíssimo pela sua presença. Foi um prazer, Henrique. Maravilha. Intimidade é um novo quadro do Privacidade Zero. E você pode participar, nosso e-mail tá aí. E você também pode entrar no nosso Face e participar sempre, ok? Obrigado, Matilde. A gente volta com Na Balada, no Privacidade Zero. Não se prive de ver. Alô, galera. Esse aqui é o Bambô Samba Clube, no Privacidade Zero. Não se prive de ver. Vamos lá? Bambôa! Já estamos de volta com o Privacidade Zero, trazendo pra você, na balada da noite, showzaço do rato, que aconteceu no escritório bar. Privacidade Zero tava lá. Vamos conferir. Não se prive de ver. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos! Vamos, gente. Vamos. Vamos. E hoje a noite vai bombar Tem show nacional aqui no escritório bar E o Privacidade Zero na balada da noite Na cobertura total pra você Portanto, vamos aguardar Porque o rato tá chegando no escritório bar E o Privacidade Zero, claro, não se prime de ver Na balada da noite só encontro gente bonita, não é não? Eu tô aqui com a Stephanie Stephanie, você é modelo, Stephanie? Não, ainda não Tudo bem, Stephanie? Conhece o rato da onde, Stephanie? Só por TV mesmo Ah é? Nunca foi no show do rato? Não, primeira vez Ah é? Você espera o que desse show? Fala pra mim Eu acho que vai ser um máximo Porque só tem gente legal aqui, tipo você Maravilha, essa é a Stephanie maravilhosa Seguinte, Stephanie, você não assistiu o programa Privacidade Zero ainda, né? Ainda não, mas agora eu vou assistir, viu? O Privacidade Zero é um programa de entrevistas Que tem aí o sexólogo Tem também diversidade Que a gente recebe um monte de artista bacana E tem na balada da noite O quadro que você vai estar Na balada da noite Eu vou estar lá, hein? Maravilha Essa é a Stephanie no Privacidade Zero Não se prime de ver Obrigada A Muguca está formada, rapaziada Estou na expectativa do show do rato Eu estou aqui com esse belíssimo casal, inclusive Quem é você? Fala pra mim Meu nome é Ana Maria E você? André O André Você é daqui de Londrina ou não? Eu sou de Londrina Já viu o show do rato alguma vez? Nunca Está na expectativa, então? Estou, estou sim A gente já viu o rato no YouTube? Essas coisas Já, já O show do cara é muito bom O cara tem uma variedade de sons Vocês estão namorando há muito tempo ou não? Há quase dois anos Ele é quietão de mel? É Ele é tímido, tadinho Você diz, você vai pra tudo lá de fora, não é isso? Aham Você faz pra tudo lá de onde? Eu faço faculdade de medicina Na Universidade Federal de Pelotas Ah, parabéns, doutora Maravilha Obrigado aí por participar com a gente Valeu? Valeu Maravilha O Privacidade Zero na balada da noite Muita gente bonita no escritório bar Eu estou aqui com quem? Cauana A Cauana Cauana, já viu o show do rato alguma vez? É a primeira vez A primeira vez A expectativa então é grande, não é? É Maravilha Você é da onde, Cauana? Eu sou de Cambé Ah, é de Cambé Da nossa belíssima cidade de Cambé, não é? Isso Privacidade Zero de lá, sabia, não é? É bem isso Maravilha, então Bom, pra você é uma ótima diversão pra essa noite, valeu? Obrigada Maravilha A belíssima pessoa aqui no Privacidade Zero Não se prive de ver Muito bem, estamos de volta com muita gente bonita Olha, hoje no escritório bar está repleto de gente bacana Estou aqui com as meninas Mariana Bruna E a Bruna São bacanas Você me disse, poda do ar aqui, que você já viu o show do rato Aonde? Aqui no escritório mesmo Aham E que época foi isso? Ah, foi no começo do ano Ah, é? Uhum E você curte ele? Eu curto muito Acabei de falar com ele agora, está vendo o disco novo do cara, está muito legal Que bom Aham Ah, é? Essa é a sua animação pra essa noite? Estou muito animada Estou ansiosamente esperando ele Você tem namorado, não tem? Eu tenho Ah, eu sabia E você, também está namorando ou não? Não Ah, é? Você sabe que hoje tem muito mais mulher do que homem aqui Você tem expectativa pra essa noite? Não, não A gente só veio curtir com as nossas amigas Ah, é? É verdade Obrigado pela participação de vocês aqui, valeu? A Gina, obrigada Beijo, beijo Beijo, beijo Eis que na balada da noite encontro a minha colega de faculdade, a Ingrid Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, e você? Muito bem Mais linda que nunca você, sabia? Obrigada Ah, é? Bom, parou de fazer pedagogia, está fazendo o que? Fala pra mim Estou fazendo radiologia na Inesul Ah, é? Aham Do que se trata esse curso, hein? Então, é pra tirar raio-x, tomografia, essas coisas assim Ah, é? E você, já foi no show do rato alguma vez ou não? Nunca fui, primeira vez A expectativa é grande Opa, com certeza Maravilha Esta é a Ingrid E você, quem é? Bruna Bruna Muito na noite, sempre, aí ou não? Sempre Só tem mulher bonita aqui no escritório bar Não vai embora não, viu, Ingrid? Fica aí, do lado Está demolerada daqui Ah, saiu Eu ia falar com as outras galera aqui, mas enfim Oi, Ingrid Fala pra mim aí Está namorando? Não, estou solteira Ah, é? Poxa Felicidade dos solteiros aqui no escritório bar Manda um recado aí pro Privacidade Zero, vai Ah, hoje está muito bom Dia do amigo com as minhas amigas aqui no escritório bar Maravilha Privacidade Zero, não se imprime de ver Se amanhã já vai riar, se aguente, porque eu ouvi não Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Pela sua vida Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é namorinha Moleque fácil O rato é um grande sucesso Vem gente de todo lugar pra ver o show do rato Ô, Bruna, você é de onde? Sou de Moarama Moarama, desde quando você está aqui em Londrina? Desde fevereiro Ah, é? Está passeando, estudando? Não, eu vim estudar Ah, é? Fazendo o quê? Uma pós-graduação Do quê? De projeto arquitetônico Ah, é? Mas você é modelo, não é? Não, eu sou arquiteto Ah, mas pode ser modelo também Ô, Bruna, qual a expectativa para o show do rato? Fala pra mim Ah, eu estou ansiosa É? Eu gosto muito do show dele Você já viu o show dele? Já, lá em Moarama eu fiz um show Ah, é? O show dele é muito bom Muito bom estar com você aqui no Privacidade Zero, viu, Bruna? Aham Maravilha, então Privacidade Zero Não se prever em ver Privacidade Zero Eu tenho orgulho de trazer aqui o grande O rato, não é? O rato, seguinte, cara Primeiro, um grande prazer estar com você aqui no Privacidade Zero Ok? E você sabe que você é um grande sucesso aqui no Paraná Você começou aqui Qual que é o seu esquema com o Paraná? Não é? A sua situação com o Paraná Você gosta daqui, enfim? A primeira vez que eu saí pra tocar fora do Rio Grande do Sul Foi no Paraná Em Apucarana do Norte Ah, é? Foi gravado um CD ao vivo lá Que hoje até Em tudo que é lugar que eu vou no país O cara pergunta Você é o rato de Apucarana? Não, não sou de Apucarana Acho que você é daqui do Paraná, inclusive Eu sou daqui do Paraná O rato é do Paraná Não, não sou do Paraná Eu sou gaúcho É gaúcho Mas eu vim pra cá Fiz a primeira vez O show fora do estado foi aqui E daqui Pro Brasil inteiro Esse nome seu já te acompanha faz tempo, não? Desde 89 Você já Como músico é rato desde o começo? Eu era bancário Ah, é? Sua trajetória é mais ou menos o quê? Eu já fui montador de móveis Já fui vendador de sorvete Já tive carrocinha de cachorro quente Já fui garçom Já fui gerente de bar Entregador de compra você nunca foi, né? Já fui entregador de 1999 Dirigi uma Kombi em Porto Alegre Entregando em 1999 Muito bom Já fiz de tudo na vida Maravilha E você tá com agora um novo show, certo? A gente tá com uma banda agora É porque eu tenho a programação pra fazer Dois discos até o final do ano Um disco de... Que a gente vai fazer de um show novo Que é com programações eletrônicas Que a gente... A minha vontade sempre foi de trazer Sopros, vocais, percussão A gente geralmente não consegue Nem no transporte Fica muito caro pra trazer uma banda inteira Então a gente vai trabalhar com isso tudo gravado no palco A gente vai tocar em cima disso Não é playback, né? Não é playback, não Não, não É tocado São instrumentos que a gente não consegue tocar ao vivo no palco Vão estar completando numa gravação Tudo em computador Foi tudo gravado ao vivo por a gente também Todas as coisas que vão estar tocando Foram gravadas Não foram tiradas de lugar nenhum A gente todos foram pro estúdio Foi gravado Os back e boca todos seus Todos são meus, vocais Eu mesmo gravei todos os vocais E... Então isso vai virar um disco Que é pra gurizada É o disco mais popular É com músicas que todo mundo conhece Músicas de embalada A gente tem esse último show que a gente tá fazendo É mais roqueiro É mais com guitarras Esse novo som é mais swingado Mais dançante Música pra mulher ouvir Com letras bacanas É legal, a gente tem que... Vai ter composições suas ou não? Não, nesse disco não Nesse disco não Aí tem um disco que é pro final do ano Que é só de músicas inéditas Que é de compositores nacionais conhecidos Que as músicas nunca foram tocadas Também são inéditas Tive a impressão que você deu uma pausa na carreira Aquela coisa toda Mas não, né? Você só tá tocando em outros lugares É isso? Na época fizeram essa pergunta pro... O traje é rigor Os caras estavam 18 anos sem parar de tocar Eles fizeram um disco 18 anos sem tirar É mais ou menos essa onda aí E o que a galera de Londrina hoje pode esperar desse show seu, ok? Hoje a gente tava estreando no guitarrista novo, o Daniel Que é o cara... Pra chegar nesse ponto de gravar De começar a planejar essas gravações Você tem que montar uma equipe muito boa Eu demorei pra montar uma equipe boa Isso depende do relacionamento que você tem com as pessoas também Não adianta ser um cara puta músico E não ter um relacionamento legal Eu acho que o pessoal é muito válido nisso É muito forte nisso pra mim Eu gosto muito de me dar com as pessoas que eu trabalho Porque onde um come aqui todo mundo come Onde um dorme, todo mundo dorme Não tem frescura Eu comigo com a minha equipe O trabalho é meu Mas a minha equipe é respeitada Em todos os aspectos, sabe? Então eu acho que eu demorei pra montar esse trampo E agora que tá pronto, vai ser legal Botar isso pra frente Com a expectativa que eu tinha De montar a banda E tá com esse trampo inédito E a agenda tá lotada, né, O Rato? Graças a Deus, bastante show, cara A gente toca todas as sextas e sábado E alguns feriados também Não chega a ser toda semana Que nem dava pra aguentar Eu tô velhão também, né, cara? Hoje tá fazendo show aqui em Londrina Amanhã tem já em Sertanópolis Sertanópolis, isso mesmo, é A cidade vizinha que também tem uma audiência fantástica lá Faz muitos anos que eu fui lá E toda a expectativa de voltar também Ver como é que as coisas estão lá agora Maravilha, então Fala aí o endereço seu, o contato, enfim Tudo dá pra deixar no meu site www.ratooficial.com.br Rato com dois textos Dá pra baixar disco Dá pra ver foto Tá meio desatualizado Porque a gente tá, como tá mudando o trampo agora A gente vai mudar todo Todo o esquema do site também Tinha de assaneiro meu face lá, tá ligado? Beleza Facebook também, Rato Gomes Rato Gomes com Z Ou então o Rato Oficial também entra lá Twitter, Rato Oficial Lá no site tem todas as paradas aí Dá pra mandar mensagem Não sei se você me respondeu ou não Mas você lançou dois discos na carreira, é isso? É Eu gravei um ao vivo em Fernandópolis No estado de São Paulo E gravei um de estúdio em 2010 agora E agora tá pintando dois discos agora E agora tá pintando... É, vão ficar no mão dois discos Um que vai virar esse show A gente vai fazer... Os últimos ensaios vão ser em estúdio E isso vai virar... Esses ensaios vão virar um disco Maravilha! Esse é o Rato no Privacidade Zero Na Balada da Noite Grande show pra você Vou ficar aqui na expectativa do show Porque afinal de contas O Rato não é qualquer dia, né? Isso aí galera Londrina é Privacidade Zero Valeu! Privacidade Zero Não se prive de ver Este foi mais um Na Balada da Noite Showzaço do Rato lá no escritório bar Agradecendo mais uma vez O meu amigo Gustavo Godói Que liberou o Privacidade Zero Pra agitar junto com a galera por lá Quero agradecer também O Paulos Estofados Mais uma vez com a gente No Privacidade Zero Fabricação própria Sob encomendas e reformas, ok? Orçamento sem compromisso É só ligar pro Paulos 9117-2628 Ou ainda no 3251-5657 Na Rua Luz, ok? Número 4 No Jardim Morumbi Cambé Muito bem amiguinhos Encerramos aqui Mais um Privacidade Zero Espero que você tenha gostado Na próxima quinta-feira A gente tá de volta Com muito mais atrações Privacidade Zero Não se prive de ver Boa sorte